Então é assim, não está aprovado o cartaz da nossa festa, que é este aqui. Já está aprovado. Não, por mais que queiras se disfarçar, já não fazes. Aquilo já saiu. Isto é muito bom. Só a gente, só a gente. Não, não, eu vou dizer isto em direto. Eu vou dizer em direto. Desculpem. Já que isso saiu em direto para o YouTube, nós temos que falar. Nós não temos que dizer. Eu vou-vos dizer, eu não gosto de chamar à música portuguesa música pimba. Eu vou explicar o que é que aconteceu em off. Porque aconteceu em off e nós estamos a ser gravados em direto para o YouTube. E não vão dizer depois que a gente... Enfim. Então eu explico já isto. E não venham para aí os críticos já... Não, eu explico. Eu explico se calhar é mais fácil. Não, eu explico e depois tu disse se é verdade ou não. Estávamos a falar dos... A Faba Boy. Muito bem. E do Ricardo José. E então estávamos a querer trazê-los para a semana. E eu estava a dizer ao Pinho que o Ricardo José é música... Eu não gosto muito de chamar a música pimba. Pimba eu não gosto de chamar. Não me faças a rir. Eu estou agora a falar sério. O Ricardo José é música popular. E não queríamos estar em duas horas... Ter dois estilos diferentes de música aqui no programa. Entendes? Claro que isto não oferece uma coisa muito diferente. Direto para o YouTube. E então estávamos a explicar, se calhar... Separar o Ricardo José deste grupo. Perceberam aí no directo, no YouTube. Pronto. Mas diz lá o que é que nós vamos partilhar então. O que é que vamos partilhar então. A nossa festa da rádio. A nossa festa da rádio. Dia 24 de maio. É verdade. E vamos ter a presença... Diz lá aí. Vamos ter a presença do... Eu vou já dizer que eu até falei nele, enquanto a gente estava aqui. Se é verdade, falei do meu querido Zé Figueiras. Gostas muito do Zé Figueiras? Muito. Trabalhaste com ele, não trabalhaste? Trabalhei a uma pessoa que eu gosto muito. Aliás, quem é que não gosta? Muito bem. É verdade. O Zé Figueiras, que está agora a fazer televisão na SIC Internacional. Já lá estive. Duas vezes. Vá lá Portugal. Duas vezes, vê lá. Duas vezes. Então, vamos dizer... Você nunca cá estou. Se vem cá uma vez por ano, uma vez por ano lá vou. Mas por que é que tu vens cá uma vez por ano? Olha, por se tu estivesse lá, também não vinhas. Não, andá a abandonar. Se calhar em vinhas. Pois, se calhar. Se tu estivesse lá, se nem essa vez por ano tu vinhas. Então, é a nossa festa de nós às Seixas, que tem sempre grandes convidados e que esperamos um dia para o ano, ou assim, contar com a Vanessa também, nesta nossa grande festa que damos em direto. É só é mais difícil, porque nas datas em que nós fazemos a festa, normalmente a Vanessa não está. Amigo, não há problema. A gente vai para lá. E nós fazemos a festa lá onde elas estiveram. Olha, tu não consegues arranjar a festa da rádio lá no Cruzeiro? Olha, por acaso, nós temos lá nos Cruzeiros, temos as empresas que compram, por exemplo, cinco dias, só para a empresa, e chama-se os Charters. Tivemos lá uma só de música country, por exemplo, e depois tivemos um só de música rock. Então, senhor diretor aqui da rádio, senhor Liang, compre, por favor, um dia só no Cruzeiro da Royal Caribbean, para nós fazermos a nossa festa da rádio. E senhor diretor, senhor patrão, se fizer isso, nós damos-lhe a oportunidade e vamos-lhe oferecer um bilhete para a nossa festa. E mais, eu garanto-lhe até que lhe dou um beijo na testa. É garantido, então. Assim é garantido, já. É que vais para a rua, vai. Assim é garantido. Então é assim, é a nossa festa de nós à Seixas, está aqui o cartaz, Jorge Fernando, a Cati, o Olavo Bilac, Micaela, Adelaide Ferreira, Sérgio Rossi, Diana Lima, a Foba Boys e o José Figueiras. E a apresentação... O José Figueiras que vai fazer uma perninha connosco, comigo e com o Carlos. Uma perninha. E eu vou fazer de... como é que chama? Não fales, não fales que isso tem que ser surpresa. Isso tem que ser surpresa. E eu vou fazer da outra. A outra canta muito bem, agora já toda a gente sabe qual é. A outra canta muito bem. Ok. Se ela não estiver a ver, que me desculpe. Um beijinho para ela. Pronto, vamos falar com a Vanessa. Vamos agora a coisas vanecinhas. Vá. Vanessa. Eu não aqui, de volta disto. O que é que estás a fazer, Vanessa? Estava aqui a mandar agirinhos para as pessoas. És muito ligada à rede social. Não, mas se estava em direto, eu estava a mandar beijinhos. Ah, está bem. Ó, Vila, está a mandar beijinhos. Também estás a mandar vir. Não, não estou nada a mandar vir. A Vanessa tinha que começou a cantar, com 6 anos de idade, numa coletividade, não foi? Conta lá tudo isso. No Ajuda Clube. Conta isso. Que é de onde eu sou, nascida e criada. E ajudaste o clube a cantar. Eles é que me ajudaram a mim. Porque aprendi muito, aprendi muito lá. Tu sempre desde 9 querias ser cantora? Não. Não queria de todo. Queria ser médica veterinária ou médica logística. Ah. Queria ser médica, queria ser veterinária até muito, muito tarde, sim. Ou bailarina. Mas bailarina também és um pouco. Também dá-te uma perninha com o Pedro. Igual gosto muito. É? Porque o Pedro dá duas, às vezes. Dá-te duas com o Pedro. Dá-te duas perninhas. Epá, essas coisas para o... Não. Ligou português é traiçoeira. Não é traiçoeira. Estas pessoas devem dizer a verdade. Temos aqui alguém em linha. Vanessa, podes atender? Não, então temos mais uma hora para falar só com a Vanessa. As pessoas querem ligar nesta hora. Está sempre a mandar vir comigo. Bom dia. Quem é que está deste lado? Já vi, já vi. Bom dia. Quem está deste lado, não está ninguém que eu não prendi a chamada. Agora é que está. Agora é que está, Vanessa. Peço desculpa. Bom dia. Bom dia. Ah, caiu a chamada, coitada. Não, desistiu. Caiu, caiu. A culpa é de quem? Do técnico? Ao técnico. Epá, tu... Não, é só para sabermos como é que tu funcionas. Mas estavas a perguntar, sim. Estava a dizer que tu querias ser médica ou bailarina? Queria ser veterinária. Queria ser veterinária, sim. E porquê que cediste não ser médica? Porque comecei a cantar tão cedo e comecei a fazer... Comecei a trabalhar muito cedo, graças a Deus. Tive muita sorte. E depois já não conseguia não fazer... Ou seja, ainda estudei a tatar. E depois, quando efetivamente tinha que tomar uma decisão de ir para a faculdade ou não, achei que ia para a escola de teatro porque isto era o que me fazia feliz. E não sei... Não te posso dizer, ah, eu sei que eu tomei a decisão certa. Não, porque toda a gente sabe que esta vida é muito estranha. Não é fácil. Mas também não teria sido veterinária. Porque acho que não ia conseguir lidar com... Eu gosto muito de animais. Eu costumo dizer que eu gosto mais de animais de pessoas. Sei que isto não soa muito bem, mas soa. Há pouco disseste uma coisa ao pequeno almoço que eu fartei muito a rir, mas é verdade o que eu tinha pensado dessa forma. Que tu comes os animais que mais gostas. Oh pai, já tentei ser vegetariana. Até agora... Já fui e tive uma fase em que não comia nem carne nem peixe. Mas eu sou tipicamente portuguesa e eu não consigo resistir a um bom livre. Esta é a verdade. Portanto, sabes, eu não sou contra as pessoas que... Tanto que não sou que como. Eu não sou contra as pessoas que comem carne. E pás, não. Eu sou contra a maneira como a indústria funciona. Eu sou contra o exagero de tudo. Da mesma forma que eu também não acho que a gente precise. Acho que é uma coisa que nós fazemos, como tanta coisa que fazemos errado. Portanto, também não é por aí. Acho que sou contra a maneira como a indústria funciona. Contra o exagero. Contra a maneira como fazem as coisas. O mal que lhes fazem até chegar ao nosso prato. Eu sou contra essas coisas todas. Não o consumo. Um bife marchava já. Agora não, que ainda é muito cedo. Mas é que eu já comi uma empada em pastelinho massa-terra. Agora tenho que deixar isso sentar. Olá, bom dia. Isso me enganei. Enganei-me, desculpem. Olá, bom dia. Olha, eu pede desculpa que eu já entrei. Mas estou aqui numa dúvida. Vou perguntar à menina Vanessa se ela era a Vanessa que faz os musicais do flip-flat. É verdade. Sou eu, sim, senhora. É verdade. É o livro. Oh, e como é que você se chama? Eu chamo Amélia. E já o meu amigo. Oh. Oh, está com vida a senhora. Coitada. Está bonita. Amélia, então viu-me. Deu-me um beijinho. Não, não dei. Ah, está mal. Não me levaram lá o Beto, sim. Mas eu fui assistir ao espetáculo. Fui pela féria com a Vanessa. A Vanessa é assim pequenina. Sou, sim, senhora. Sou, sim, senhora. Eu estava a pensar a mesma Vanessa. Será a mesma Vanessa. Ai, tenho que ligar. Tenho que ligar. Ah, muito obrigada por ter ligado. E, oh, dona Amélia, é verdade o que eu digo ou não é? É a melhor cantora nacional. É ou não é? É verdade, é verdade. Ela canta maravilhosa e faz a tronca até que é um sonho. Oh. Esta mulher canta nas horas. E lembra-se qual foi a peça que viu? Oi, a peça não me lembro. Se era o musical do Filipe lá a féria, o nome da peça já não me recorda. Mas me lembro. Até há uns dois ou três anos que eu vi. Foi no Teatro Politiama? Então foi a revista, foi a grande revista. Grande revista portuguesa, já. Eu fui ver também. Eu também fui ver. Ah, foi? Eu tive uma pessoa que me arraja uns convites. Tenho que tirar a dúvida. Eu também fui ver. E fez-me muito bem tirar? Ah, é muito bom. Oh, dona Amélia, até lhe vou dizer... Imaginá-la, imaginá-la. Até lhe vou dizer mais uma coisa. Eu crio uma imagem à pessoa que me conhece, não é? E então depois... Mas eu vejo a Vanessa, isto não é estranha. Pode ser, eu já conheço a Vanessa. Eu já conheço a Vanessa. A mim não tem que me imaginar que a Amélia já sabe o que eu sou. Mas, dona Amélia, e vou lhe dizer ainda mais uma coisa curiosa. É que o Pedro, que está aqui com a Vanessa, que é o marido da Vanessa, também fazia parte dessa revista. É verdade. Era o bailarino. Sim, sim. Grande revista portuguesa, é verdade. Mas são todos tão bonitos, são ajeitados. Agora vamos a... Ai, muito obrigado. É sim, senhora Amélia, concordo consigo. É verdade. Bom, e também quero dizer ao senhor doutor que o programa de ontem à noite foi uma maravilha, aquele menino Jônia. Eu repeti o Jônia, o top. Ah, ok. Eu, por acaso, não ouvi o meu programa ontem. Pois tu nunca sabes o que é que eu meto, não é? Pois, este rapaz anda sempre para meter, a gente nunca sabe o que é que eu meto. Eu repito muitos programas durante a madrugada. Este sou jovem, pronto. Ele escolheu pistas maravilhosas. O Jônia também é um grande doutor. O Jônia, o Jônia. O Jônia, a Guita Reja, mais o Beto, olha, não me lembro de músicas maravilhosas. Pronto, já vi que não dorme. Ó, Amélia, um beijinho muito grande e muito obrigado por ter ligado. Tantos beijinhos, Amélia, obrigada por ter ligado. Olha, se você já tem o coração mais cansado, já sei quem é a Vanessa. Um beijinho, Aline. Um beijinho. Está aqui a Marina de Algez que diz assim, Nossa Senhora da Agroela, e disse que o doutor Pinheiro é um borracho. É, sim, senhora. Só consigo, Marina. Agora é que está. Ai, que agora é que tu vais levar. Vou-te dizer, a Marina de Algez é uma querida. É uma querida, pois é. Deixa-te aqui. Ó Marina, olha que eu vou dar o teu Facebook à mulher dele. A minha mulher não tem ciúmes porque sabe que o que eu gosto é dela. Ah é. Pronto, acabou a conversa. Minha alma está a pardo. Olha, diz-me uma coisa, Vanessinha. Tu gostaste muito de trabalhar com o Laféria e não gostaste? Muito. A pessoa com quem mais gosta de trabalhar. Exigente. Apesar de ser... Mas é muito bom. Como eu. E tu também. Sim, eu adoro trabalhar com ele. Adoro. O que é que vocês acham dele, desta exigência que dizem, e que eu já fui assistir um ensaio também, e ele é mesmo assim, esteja quem estiver... Ele é muito exigente, é tudo aquilo que as pessoas dizem, sim, ele também tem mal feitiço quando tem que ter, e também grita, e esperneia, e tudo isto está no seu direito, ele é que manda, e se as pessoas fizessem como ele diz, ele não esperneava e não gritava. E esta é que é a verdade. E depois temos o resultado, não é? A mim não esperneia e não me grita. É um gênio, ele é um gênio. Por exemplo, eu tenho o maior dos respeitos enquanto profissional que é, e sou muito abençoada por poder tê-lo na minha vida e dizer que é meu amigo. E és do tipo de pessoa e de cantora que ele sabe que pode contar sempre contigo e tu o contrário. Meu amor, todas as pessoas trabalham comigo. Se há coisa que eu tenho muito orgulho em te dizer é que sou muito profissional. Olha, tu tens um grande amigo teu, que não sei se não está a ouvir-se, mas já aqui esteve connosco também, que para mim também é um dos melhores cantores nacionais, que é o EFF. É o meu melhor. Ah, o EFF, sim. É o teu melhor amigo. Que é o teu melhor amigo, que vocês fizeram um dueto maravilhoso na tua cara no Mestranho. E eu tenho que te dar os parabéns a ti e a ele, porque de todos os programas que eu ouvi da tua cara no Mestranho, nunca mais me vou esquecer desse. Que foi o último. Vocês fazem esse simbióso perfeito em termos de música e de cantores, porque não estou a dizer mal dos outros. Atenção, porque quem passou por lá, há bons cantores, há maus cantores, outros menos bons, outros que nem cantores eram. Às vezes as pessoas só não ligam. Pode acontecer serem muito bons cantores e depois não terem uma simbiose. Eu, por exemplo, tenho uma grande amiga minha, que também é a minha cliente, que é a Diana Monteiro, que eu não fazia a mínima ideia que ela cantava o que canta e surpreendei-me a tua cara no Mestranho. Porque ela é tão bonita que tu olhas e dizes-me, não. Ela não pode cantar. Não lhe chegava, estou-lhe sempre a dizer isso, não lhe chegava, tens essa cara e esse corpo e seres um amor. Não, tinhas que cantar. Agora, tu e o EFF, para mim, ficou marcado. Eu vi esses programas todos. Todos. E olha que não sou de ver esses programas. Não sou. Eu acho que foi... Sabe o que é que eu acho? Acho que foi um bom grupo. Pois foi. Foi um bom grupo. E olha que eu acho que foi um bom grupo.